Nós estamos aqui no estádio Cláudio Rodante, para contar uma história, para conhecer um dos grandes nomes do Fernandópolis Futebol Clube neste ano de 2015. Zagueiro, a sua função defender o goleiro, também balança as redes neste campeonato paulista da segunda divisão. Aqui no estádio Cláudio Rodante, neste momento os jogadores estão terminando parte do treinamento, que é também decisivo para que o Fernandópolis Futebol Clube possa dar sequência na competição e disputar o título de 2015, o título de campeão. Nós vamos conhecer, você aí ligadinho na TV da cidade, um jovem, dentro de todas as inspirações, corre o mundo, corre o país atrás da bola. E ele está aqui na cidade de Fernandópolis, é o jogador do Fernandópolis Futebol Clube, o Jean-Pierre Militão. Vamos conhecer esse cidadão, você aí amigo da TV da cidade. Vem comigo. Jean-Pierre, uma satisfação, é uma satisfação muito grande aí, apresentar você aos telespectadores da TV da cidade, Jean-Pierre. Prazer, para mim foi um ano maravilhoso aqui em Fernandópolis, não só dentro de campo, mas fora também, adorei a cidade, adorei conhecê-la, não tinha vindo antes aqui, então para mim é um privilégio estar aqui nessa cidade. Você é de que estado? Eu sou da Bahia. Da Bahia, qual é o nome da sua cidade? Chama Conceição do Coité. Do Coité, tem cerca de 70 mil habitantes lá? Isso, exatamente. É quase uma Fernandópolis, né Jean? Praticamente, uma Fernandópolis. Tá certo, nós vamos conhecer a história, né? Vem comigo aqui, vamos dar uma volta aqui, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos conhecer o estado. Nesse momento os jogadores estão aí, né, terminando aí a sessão de treinos aqui no Claudio Rodante, tem um jogo importante. Você está preparado aí para esse jogo aí, próximo domingo contra o Noroeste de Bauru, Jean? Sim, tem que estar. É um dos últimos jogos nossos na temporada, então não tem outra conversa a não ser que estamos preparados. E é uma decisão, como foram todas as outras. Todos os outros jogos foram decisivos e uma pressão muito grande e esse não vai ser diferente. E nós estamos preparados para sair de lá com um bom resultado também. O empate já garante para o Fernandópolis Futebol Clube a oportunidade de decidir o título, ser um dos finalistas, porque o São Carlos já garantiu esse direito. Mas, enfim, o time está empenhado, né, para que possa ir dentro de campo lá na cidade de Bauru, no mínimo, empatar. Sim, esse é o nosso objetivo também. O bom que a gente tem essa honra, né, de também jogar pelo empate e também a vitória. Não podemos apenas perder. Então a gente vai para lá, para Bauru, mais tranquilo, com uma responsabilidade menor que a dele, que é de ganhar, né. Então que a gente possa trazer um bom resultado de lá também e ir para a final. Vamos andando aqui, vem para cá o nosso cinegrafista, o Bauru, a gente vai conversando aqui, dando uma volta, pode vir para cá. Mas, ô Jean-Pierre, como que você iniciou a sua carreira aí no mundo do futebol, com quantos anos? Por que que você, geralmente as pessoas se espelham em outros jogadores ou alguém da família, aí começa a jogar bola. O que que te levou, cara, você querer ser um jogador de futebol? Eu acho que já vem do sangue brasileiro. Eu, como todo brasileiro, nasci gostando de futebol, mas eu fui começar a ter um gosto maior pelo futebol a partir dos meus 14, 13, 14 anos. E foi quando eu comecei a viajar e participar de algumas categorias de base. Tudo lá na Bahia? Sim, tudo na Bahia, nas categorias de base do Bahia, do Vitória, né, que é muito conhecido no Brasil todo. E foi ali que eu comecei a desenvolver esse interesse. E aí, a partir daquelas oportunidades que eu tive ali na Bahia, eu comecei a sair para fora do estado. Aí você disputou títulos nessa categoria de base, você disputou campeonatos, né, de sub-15, sub-17. Você conseguiu títulos aí nessa fase da profissão? Não, títulos nessa fase eu não consegui, não tive esse privilégio. E eu comecei a disputar competições mesmo na base, na categoria juvenil, que acredito que hoje seja o sub-17. A partir daí eu comecei a disputar campeonatos, né, até então eu vinha apenas fazendo avaliações, né, não tinha tido oportunidade em nenhum clube no Brasil. E aí, a partir dos meus 17 e em diante, eu comecei a disputar competições por clubes. Tá certo, vem, vamos sentar aqui, vem pra cá. Vamos sentar aqui, um bate-papo com o Jean-Pierre, o zagueiro importante. Além de ter a obrigação aí, ou a função, vamos dizer assim, de defender também, é artilheiro. Tá com seis, sete gols, Jean? Cinco, cinco gols. Cinco gols, né? Sim, cinco gols. Então, sabe que o zagueiro, ele precisa aí de dar uma segurança pro grupo todo, né, não só pro goleiro, que é o último homem, mas também pra aqueles que estão lá na frente, ou no meio de campo, que armam, decidem, fazem gols. Mas o zagueiro tem uma função de defender, né, por isso que já chama zagueiro, é pra defender. E você, além de ter aí essa função de se defender, você também faz gols, cara. O que que é a estatura que ajuda, a maioria dos gols, né, são saídos aí de bolas paradas, ou cobranças de faltas, ou descanteios. Colabora aí a estatura, qual a sua estatura? Também, eu tenho um metro e oitenta e seis, e como você falou, o meu trabalho é defender primeiramente. E nessa temporada eu fui muito feliz em marcar cinco gols, que dificilmente acontece. Inclusive, foi a minha primeira vez, onde eu marquei cinco gols. E, como você falou, a estatura ajuda também, e o trabalho dos meus companheiros também. Claro, não é só eu que acerto as cabeçadas, mas também tem o passe, tem o cruzamento, que isso é muito importante. E isso, no nosso elenco, a gente tem jogadores de qualidade, né, que, inclusive, meu companheiro, meu colega, o Diego Schock, ele foi, dos meus cinco gols, ele que me deu três assistências, né, pra gol, então isso também vale, né, e eu também confesso que fui abençoado nesse ano. Ô Jean, você também é um homem religioso, né, qual a sua religião? Eu sou evangélico. É assim, eu acredito profundamente que dentro de todo ser humano existe um vazio existencial. E esse vazio, eu acredito que só pode ser preenchido por Deus. E eu passei a descobrir isso, é engraçado até, através do futebol. Depois que eu saí da minha casa, da Bahia, e viajei pro Rio de Janeiro, em busca de um sonho, que era o futebol, a partir dali eu comecei a me aprofundar na religião e ter gosto, né, não pela religião em si, mas por Deus, né, pelo Criador. E você acredita que dentro do futebol, na hora ali, naquele momento tenso, ou na hora que a equipe, o grupo, precisa de reverter uma situação, um placar, precisa sair um gol, você acredita que ali, naquele momento, Deus intercede, né, de repente, através de um lance, através de uma situação, e Ele intercede, de repente, numa pessoa só? Acredito, acredito que Ele tem controle de tudo, acredito que também Ele nos capacita, é claro, nós precisamos fazer a nossa parte, não podemos deixar de trabalhar, ou de ter vontade de trabalhar, isso é necessário também, mas acredito sim que Deus, Ele interfere, pode interferir numa partida, e a gente talvez não saiba o propósito, o plano que Ele tem para aquele momento, mas a gente sabe que sempre o plano de Deus é o melhor. Verdade, e Deus sempre, acima de tudo, a pessoa colocando, o indivíduo, o ser humano colocando, há de ser abençoado, né, com certeza. E você acredita que essa classificação, esse acesso do FFC para a Série A13, é uma bênção, eu acho que não só para você, né, mas para o grupo, para a cidade, para a comissão, para mostrar que Deus intercedeu ali? Sim, acredito sim, acredito que também é uma honra, uma honra pelo trabalho que foi feito, pela seriedade, pela honestidade. Vocês foram honrados? Sim, pelo empenho que a gente teve, pela organização que foi feita no Fernandópolis, por todo o trabalho, a gente teve exemplos durante a competição, equipes que vinham com três meses de salários atrasados, equipes que não cumpriam seus contratos com atletas, então acredito que isso interfere, e eu acredito na lei do que você planta, você colhe, e nesse ano, nessa temporada aqui em Fernandópolis, nós plantamos coisas boas, um trabalho bom, e tivemos o resultado no final. E como que você foi chegar aqui em Fernandópolis? Porque alguém deve ter te ligado, ó, tá aqui, precisando de um jogador aqui na cidade de Fernandópolis, é o Fernandópolis Futebol Clube, você já tinha ouvido falar na cidade de Fernandópolis? Quem que te ligou? Como foi a tua chegada até aqui? Não, eu nunca tinha ouvido falar em Fernandópolis, quem ligou para mim foi o Cleito, diretor desse clube, e ele, tendo um contato com outro diretor do Atibaia, onde eu joguei ano passado, e também conseguiu acesso, eu fui indicado para ele, ele me fez o convite, me fez a proposta para estar aqui em Fernandópolis, e eu aceitei. E aí, conseguiu mais um acesso, esse é o segundo na sua carreira? Meu segundo acesso. Lá no Atibaia, você também subiu para A2 ou para A3? A3 também, era o Atibaia que também estava na segunda divisão, né? Exatamente. Subiu agora para A2? Não, né? Permaneceu. Subiu para A2, e agora eles estão brigando na federação, porque o estádio deles não tem capacidade para jogar A2, tem que aumentar a capacidade, e eles estão tentando fazer alguma coisa para eles se manterem na A2. Falando do estádio, a estrutura aqui, pedi para o nosso cinegrafista mostrar, né? Dá um giro aí, mostra a estrutura, e pode abrir mais, o que você acha de toda essa estrutura aqui? Há muitos anos, o estádio, se não me falha a memória, foi inaugurado na década de 70, né? Depois veio sofrendo as ampliações, é uma belíssima estrutura no meu ponto de vista, mas você, que viaja aí o país, jogando futebol, o que você achou dessa estrutura? O que você encontrou aqui? Era o que você esperava, pelo menos quando você... Aceitou o convite para vir para cá? Na verdade, eu não estava preocupado tanto com a estrutura, né? Com o estádio, mas o que mais impressiona aqui é como você falou, é o tempo, porque se nós formos ver fotos antigas, outras competições e outras equipes jogaram aqui, a estrutura permanece a mesma e de ótima qualidade. A torcida está vindo da mesma forma, a torcida é fanática aqui em Fernandópolis, e eu achei muito legal isso aqui, muito bom. E o torcedor, o que você achou? O torcedor cobra, você está acostumado com cobranças, você achou que o torcedor aqui de Fernandópolis é, dentro da situação, pelo fato de estarmos disputando uma segunda divisão, pode-se dizer que a quarta no estado de São Paulo, é compatível com a divisão, ou você acha que a torcida está além? Acho que cobrança é normal de torcedor. Isso, em todo lugar a gente vai encontrar, mas a torcida do Fernandópolis foi maravilhosa com a gente, tanto nas partidas, nos apoiando, nos ajudando, torcendo por nós, como fora também, nos apoiando, conversando conosco, estando aqui nos treinos, eu achei algo bem diferente também, não são todos os lugares que nós vemos a torcida assim, participando também dos treinamentos, do dia a dia nosso, e isso também ajuda, porque se a torcida for somente em um jogo e julgar o jogador simplesmente pelo jogo, acredito que isso não é justo, mas a torcida do Fernandópolis tem comparecido aqui também nos treinos, tem visto o nosso dia a dia e tem sempre nos apoiado. Estamos com o Jean Pierre, o zagueiro do Fernandópolis Futebol Clube, conseguiu junto com os companheiros, essa equipe maravilhosa, o acesso à sede atrizão. Nós estamos sabendo aqui da vida, tem namorada? Sim, tem noiva, estou de casamento marcada. É, quando que é a data? 5 de dezembro. 5 de dezembro, e aí vai convidar todo mundo, os torcedores todos, a cidade? Talvez não tenha lugar para todos, e comida é para todos, mas está todo mundo convidado, até porque é tão longe da minha cidade, que não vai ninguém. Dificilmente vai alguém. A noiva está esperando ansiosa, a tua família, a noiva, lá de Conceição de Caeté, Coité, ficaram felizes, recebeu o telefonema logo em seguida, o final do jogo aqui, quando deu acesso? Sim, recebi ligação da noiva, da mãe, do pai, todos me ligaram, amigos também, mandaram mensagem, muito bom, isso é para eles também, porque eles estão torcendo por mim, apesar da distância, estão com saudade, assim como eu também, mas esse acesso, essa conquista também foi para eles. Legal, você tem irmãos? Eu tenho um irmão de nove anos. Está novo ainda para jogar futebol, ou já está começando? Está novo, mas é fanático para o futebol, já joga, já é escolinha. Vai seguir a carreira do irmão? Tomara que seja melhor que o irmão. E que faça gols, que seja um centroavante, um atacante. Tomara que seja um atacante, faça muitos gols, e ganhe muito dinheiro. Verdade, agora dentro do gramado do campo, você acha que é melhor ser zagueiro, ou ser um atacante? Eu, por ser zagueiro, eu prefiro ser zagueiro. Eu sempre falo para os meus colegas, que parece que é um dom, que Deus dá para a gente. Eu, como zagueiro, quando, até mesmo nas nossas brincadeiras, quando eu quero ser um atacante, eu não tenho a mesma qualidade, para desempenhar o mesmo papel, que um atacante. Então, eu acredito que, nas funções, cada um já vem preparado, parece que já é um formato, já para cada, para cada um de nós, cada posição. Verdade, estamos aqui com o Jean Pierre, nós vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, nós vamos saber um pouco mais, da intimidade, da vida, da história, desse zagueiro, que junto com, os companheiros, todo o grupo do Fernandópolis Futebol Clube, conseguiu acesso à Série A3, do Campeonato Paulista. Aqui, no Estádio Cláudio Rodante, daqui a pouco estamos de volta, Acompanhe a gente aí, daqui a pouquinho. Acompanhe a gente aí,